Oi, esse é o vídeo número 15 do Guia de Voluntariado. No vídeo número 14, a gente falou se dá pra viajar em casal ou com amigos usando Award Packers. Nesse vídeo, a gente vai falar se dá pra fazer mais de um destino na mesma viagem usando Award Packers. E sim, super rola você planejar uma viagem longa, tipo 3 meses, 6 meses, 1 ano usando Award Packers, sem problema nenhum. Se você quiser viajar por um ano e meio fazendo voluntariado, dá pra você usar Award Packers na mesma viagem. Se você estiver fazendo, por exemplo, um sabático de um ano, cara, usa Award Packers e vai economizando durante a viagem, né? Mas, basicamente, o que você precisa fazer é ter mais ou menos uma noção de roteiro. Se você já quiser aplicar com bastante antecedência, então já aplicar aí, vamos dizer, pra uma viagem na Europa, onde você queira fazer Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda. E aí você já quer aplicar logo porque você tá indo no verão europeu. Você pode já aplicar com 6 meses de antecedência pra todos esses países. É só você ter em mente mais ou menos o seu roteiro. Então, ah, eu vou ficar 10 dias em Portugal? Então você precisa saber que depois daqueles 10 dias você já tem que aplicar pra um voluntariado na Espanha, por exemplo. Ah, na Espanha eu quero ficar 20 dias. E aí você precisa programar que depois de 20 dias você vai aplicar pra um voluntariado na França. Aí na França eu quero ficar 30 dias. Aí fica 30 dias na França e aí depois você tem que aplicar pra um na Holanda. Fica 10 dias na Holanda, depois, sei lá, 2 semanas na Itália. Então você consegue, sim, planejar toda a sua viagem. Se você já quiser aplicar pra vários anfitriões, logo com bastante antecedência, e deixar toda a sua viagem já meio que planejada, você pode fazer. O que muita gente que tá viajando há bastante tempo já, usando Ortega, se recomenda, é que não marque já vários anfitriões direto. Por quê? Pode ser que você goste muito de um voluntariado e você queira estender a sua data. E se você já marcou todos os anfitriões certinho, o que acontece é que você pode acabar perdendo uma oportunidade de viver uma coisa super legal num lugar que você super se conectou. Então é interessante você ter isso em mente. Se você ainda fazer uma viagem que não tem data pra terminar, talvez seja um pouco mais flexível e vai marcando os seus anfitriões ao longo da viagem. Então faz, sei lá, o seu anfitrião em Portugal, vê como é que vai ser a experiência. Ah, quero ficar só duas semanas mesmo em Portugal. Aí já começa a aplicar pra um na Espanha, sabe? E vai indo ao longo do caminho. Mas se você é o tipo de viajante que gosta de deixar tudo planejado pra não ter problema, aí sim, você pode aplicar com seis meses antecedência pra vários anfitriões e já deixar tudo meio que planejadinho no seu roteiro, sabe? Do dia X até o dia Y eu vou estar no país tal, do dia Z até o dia W eu vou estar no outro país e ir aplicando. Não esquece de considerar o seu tempo de translado. Então, vamos dizer, ah, eu vou viajar de Portugal pra Holanda de ônibus. Considere esse tempo pra você não acabar marcando voluntariado num dia, só chegar no dia seguinte, por exemplo. Então, tirando isso, cara, você tá aberto pra marcar os voluntariados que você quiser. Lembrando que a plataforma, ela bloqueia as datas que você já confirmou com algum anfitrião. Então, por exemplo, vamos dizer que você marcou com um anfitrião em Portugal que você vai trabalhar do dia 1º até o dia 15 de janeiro. Você não consegue marcar um outro voluntariado começando no dia 14, por exemplo. Então, você tem que entender bem como é que vai estar o seu roteiro pra você poder marcar o dia seguinte do dia que você finaliza o 1º voluntariado. Tá fazendo sentido? Então, dá sim pra fazer mais de um destino na mesma viagem usando Worldpackers. E você pode viajar por um ano e meio pra mais de 170 países. E só lembrando que você precisa ficar atento ao seu tempo limite de turista naquele país. E lembrando que quando você vem pra Europa no espaço de Schengen, tem aí 90 dias pra você ficar no total dentro do espaço de Schengen. Se você não conhece, não sabe o que é espaço de Schengen, tem um post completo no blog falando sobre isso. É vidamochileira.com.br E lá eu explico como você pode ficar um ano na Europa legalmente sem ter que pagar pra um visto de turista especial. Então, dá uma olhada nesse post do blog que tá muito interessante. Tá tudo bem explicadinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, manda esse vídeo pra essa pessoa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!